O rosto das sete estudantes italianas que fazem parte das 13 vítimas mortais do acidente de autocarro na Catalunha no domingo. Não tinham mais do que 25 anos. Além das italianas, também morreram duas estudantes alemãs, uma rumena, uma francesa, uma uzbek e outra austríaca. Os corpos estavam irreconhecíveis, segue-se agora um longo e difícil período de luto para os familiares. Mesmo os corpos estavam destruídos. É algo que mata duas vezes os pais. Apenas tínhamos uma filha e agora deixámos de ter razão para viver. Nós morremos com ela, não temos mais motivos para viver. Na parte da tarde, o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi deslocou-se à região para acompanhar os familiares das sete universitárias italianas. Dos 50 feridos, 23 estão ainda hospitalizados, seis encontram-se em estado crítico. Um motorista que deveria comparecer a um juiz esta segunda-feira não o pôde fazer. Está entardado nos cuidados intensivos com uma contusão pulmonar.